A tecnologia a favor da saúde. É cada vez mais frequente em Santa Catarina o uso de robôs em cirurgias e tratamentos, o que proporciona diversas vantagens. Desde uma maior precisão durante o procedimento, até uma recuperação mais rápida do paciente. Uma das possibilidades de uso dessa inovação é em cirurgias bariátricas, e a capital catarinense é destaque nesse quesito. Vamos saber mais sobre o assunto e também sobre as tendências da robótica voltada para a medicina. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Nossa Saúde. E o nosso convidado hoje é o Dr. Nicolas Kroel, especialista em cirurgia bariátrica, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e presidente do Departamento de Cirurgia da Associação Catarinense de Medicina. Dr. Nicolas, seja muito bem-vindo ao programa Nossa Saúde. Um prazer lhe ter aqui. Olá, o prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. E hoje espero a gente conversar bastante sobre a bariátrica, sobre as técnicas, as inovações que estão por vir e já estamos fazendo também por aqui. Doutor, o senhor então acaba de entrar para a história ao realizar a primeira cirurgia bariátrica do mundo utilizando a técnica sleeve por meio de um robô super moderno. Conta para a gente que técnica é essa? Como é que é essa cirurgia por meio de um robô? É verdade. A gente teve o privilégio de realizar a primeira gastroplastia sleeve nesse robô que chegou em Florianópolis, chegou agora no mês de junho. E apesar de a gente fazer bastante treinamento, a gente acompanhou bastante locais e tivemos a possibilidade de fazer a primeira sleeve no mundo. O sleeve, o que é o sleeve? A bariátrica hoje a gente subdivide em duas principais técnicas cirúrgicas, que é a gastroplastia baipés e a gastroplastia sleeve. A gastroplastia sleeve, basicamente, é como se a gente fizesse um recorte no estômago inteiro, onde a gente acaba padechando como se fosse no formato de uma banana, que fica uma técnica estritamente restritiva. Com isso, o paciente acaba comendo menos e, tecnicamente, acaba emagrecendo, perdendo peso. A gastroplastia por robô, a gente tem as vantagens. A principal vantagem de operar por robô é a aproximação, que é onde a gente consegue ter um aumento, um zoom, de até 20 vezes. Com isso, a gente acaba tendo menos dano tecidual em volta. E o paciente acaba sendo beneficiado, que tem menos dor no pós-operatório, tem uma recuperação muito melhor e voltando às atividades mais cedo. Quer dizer que existe uma maior precisão, é isso? Isso, a gente tem uma precisão muito grande, com o robô, aumenta até 20 vezes. Uma outra vantagem do robô é a imagem em 3D. Hoje, na vidro-laparoscopia, a nossa imagem é 2D, ou seja, a gente perde a noção de profundidade. Então, se a gente quer pensar alguma coisa, a gente vai até chegar. Claro que o pessoal tem bastante treinamento e acaba habituando e tendo o pensamento. Mas no robô, a gente já tem o 3D, então a gente tem a noção de profundidade. E também a gente tem a articulação da mão do robô. Na vidro-laparoscopia, a gente só faz dois movimentos, que é o de pinça e o de rotação. E o robô, a gente faz o movimento da mão. Então, a gente tem acesso a locais muito mais difíceis, que na vidro-laparoscopia, a gente ficaria mais impossibilitado. É uma cirurgia, então, menos invasiva para o paciente? É isso? Ela é menos invasiva, mais detalhista. E a gente acaba tendo um dano menor, um dano tessidual menor, e tendo uma recuperação muito melhor com isso, do paciente no pós-operatório. Doutora, a gente tem algumas imagens da realização dessa primeira cirurgia aqui em Florianópolis. E aí eu queria que o senhor explicasse para as pessoas entenderem bem, né? O senhor opera o robô, é isso? Como é que funciona exatamente essa cirurgia por meio dessa tecnologia? Não, é isso mesmo, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é que o robô, ele não faz comandos sozinho, ele não se manda. Então, a gente que acaba, ele é um espelhamento dos meus movimentos. Então, tudo o que eu faço, ele vai estar recriando os meus movimentos. Ele é extremamente seguro. Então, vamos supor, eu tiro a cara do local para dar uma olhada no que está acontecendo. Ele já trava. Ele não vai fazer nenhum movimento autônomo sozinho. Então, tudo o que eu faço ali, eu abro a mão, ele vai abrir também. Ele não vai... E outra coisa, uma outra vantagem é que ele não tem movimentos de abertura. Ele faz movimento no eixo. Então, ele faz uma rotatividade no próprio eixo. Ele não vai fazer a abertura. Porque a pessoa, às vezes, pode pensar, tá, mas se eu for operado, acontece alguma coisa e você abre os braços. Não, ele não vai fazer isso. Vai pegar, de repente, outros órgãos, né? Não, não existe essa possibilidade. É, não. E ele é extremamente seguro. Ah, faltou luz, né? O que vai acontecer? O robô vai desligar? Não, tem gerador, tem a bateria. Ele tem um tempo grande ali de até a gente conseguir parar, estar fazendo. Isso aí com extrema segurança. E a gente também vê aí na sala que tem várias pessoas ao lado, ou seja, o senhor não estar sozinho. É uma equipe grande que acompanha o senhor nesse tipo de cirurgia? Isso, isso. A gente, em nenhum momento, né? A gente fica sozinho, fica só aí o robô. A cirurgia, claro, eu não fico em cima do paciente. O paciente, eu fico sentado no canto da sala, o paciente ao meu lado. Só que, porém, junto com o paciente tal, o auxiliar, a instrumentadora, tem enfermeiro, anestesista, estão tudo junto ali, né? Em momento algum fica desassistido eu sozinho. E agora, certamente, para realizar uma cirurgia dessa, é preciso de muito treinamento, de uma capacitação diferenciada, não é? Foi, foi sim. A gente teve um treinamento grande, né? Tanto com aulas teóricas quanto aulas práticas, que a gente fez. Aqui em Florianópolis, infelizmente, não tinha, né? Então, a gente acabou indo para Curitiba, a gente fez tudo numa plataforma, acabou sendo atualizado para essa plataforma. Aí, tive que ir para a Inglaterra, tive que ir para o Chile, né? Para São Paulo, tudo para a gente conseguir trazer essa tecnologia aqui para Santa Catarina. Trazer essa tecnologia e realizar a primeira cirurgia com muito sucesso. Inclusive, foi no Hospital Caridade. Onde está o robô hoje, o Versus, é isso? Isso, isso. Está no Hospital Caridade, né? E a primeira cirurgia, a gente fez a primeira gastroplastia, ou a primeira cirurgia robótica bariátrica, né? Em Santa Catarina e o primeiro eslídeo do mundo. Eu tive o privilégio, porque o meu pai foi o primeiro a fazer uma cirurgia bariátrica em Santa Catarina, em 1996. E na época era aberta, né? Eles faziam um corte na barriga, bem dizer, na barriga inteira. E hoje eu tive o privilégio de ser o primeiro a fazer por robô. Que maravilha! Inclusive, a gente conversou com a Isa Terezinha, né? Que foi a paciente operada pelo doutor Nicolas. E ela contou, então, como é que foi essa experiência, como é que foi a realização dessa cirurgia. Ela passa bem, está em processo de recuperação e está muito feliz com o resultado. Vamos ouvi-la? Resolvi ir atrás de pesquisas e saber mais sobre a cirurgia bariátrica, porque eu estava num nível já elevado de peso, né? Eu estava já com obesidade grau 2, já. Eu tinha 97 quilos. O que eu busquei? Eu busquei saúde, porque eu já estava, né? Um peso elevado, com dois filhos, já não conseguia brincar muito com eles. Já sentia muito cansaço, muito sono. Não tinha disposição para muitas coisas, né? É onde eu decidi fazer a cirurgia bariátrica. Então, levei os exames, estava tudo certo. E na mesma semana já acabei realizando a cirurgia, né? Aí que surgiu a robótica, porque até então eu não tinha certeza se eu seria a privilegiada de ser com robótica, né? Porque eles estavam montando a sala do procedimento, montando o robô e tudo mais, né? Mas eu tive a grata honra de ser a primeira ainda a realizar a cirurgia robótica. Em 30 dias eu perdi 9 quilos e a minha expectativa já foi alcançada de certa forma, porque em 30 dias eu estou muito bem, né? Minha recuperação foi excelente. Tenho certeza que daqui para frente só vai melhorar, né? Porque eu mudando a minha alimentação, automaticamente vai mudando também dos outros membros da casa, né? Então, isso está sendo muito legal, porque também um acaba ajudando o outro, assim, né? Antes as crianças tomavam refrigerante, hoje eles já dizem Mãe, cadê o suco, né? Não tem mais refrigerante. Então, uma coisa vai levando a outra. Então, por isso que eu digo, a gente faz para a gente, mas também é para aqueles que amamos, né? Doutora, a gente ouviu aí, né? O depoimento da Aida, que foi a primeira paciente a passar por essa cirurgia robótica, utilizando a técnica sleeve, e passa muito bem. Ela contou como foi, como está sendo um resultado bastante positivo e que, inclusive, está havendo uma mudança em toda a família, nos hábitos da família, né? A partir dela. Ela já emagreceu aí cerca de 9 quilos, passados aí cerca de 20 dias. Então, quer dizer que é isso mesmo? Transforma a vida da família inteira? É verdade. Acaba tendo uma transformação de todo mundo, né? Que o hábito da família, eles acabam tentando respeitar quem fez a cirurgia, né? Então, acabam tentando entrar todo mundo na dieta. E isso influencia em todo mundo, né? E todo mundo entra na linha, acaba querendo respeitar o paciente, acaba comendo menos, respeitando os horários e acaba emagrecendo todo mundo junto, né? E essa paciente, né? Em 15 dias aí, ela já perdeu em torno de 9 quilos. Então, é algo que é extremamente benéfico. Com isso, esses pacientes, eles já têm uma melhora nesses 15 dias, né? Principalmente nos níveis glicêmicos, né? Glicemia melhora, nível de colesterol, triglicerídeos, né? Muitos pacientes que são hipertensos, têm pressão alta, acabam parando de tomar o remédio ou diminuem a quantidade do remédio, que acaba ficando hipotenso mesmo. Pacientes, por exemplo, que têm diabetes, né? A glicemia que está lá em cima, começa já a regular. Em três meses, esses pacientes, eles param com os medicamentos, né? Quem faz uso de insulina, passa a tomar comprimido, pela melhor hora que é. É, ainda deixou bem claro isso, está bem feliz, né? Com essa recuperação mais rápida. E o senhor também citou que é um dos benefícios desse tipo de cirurgia, utilizando o robô. Agora, só para as pessoas entenderem em casa, dá para traçar um paralelo. Quanto, em média, é a recuperação de um paciente que faz uma cirurgia pelo método tradicional e pelo método robótico? Assim, a recuperação do pós-operatório que eu tenho visto, né? Está sendo excelente. Eu estou dando alta para os pacientes já no dia seguinte, numa bariátrica, né? Então, esses pacientes já no pós-operatório imediato, ou seja, horas depois que vai para o quarto, já está se sentindo bem, já está querendo andar, caminhar sem dor, né? Sem desconforto. E dia seguinte, de manhã, está indo para casa. A Aida, ela ficou menos de 24 horas no hospital, né? Porque ela deu entrada, foi operada, no outro dia, bem cedo, já estava indo para casa. Então, isso está sendo fantástico, né? E fora o benefício da dor, né? Então, a gente viu que tem menos dor, ou quase zero de dor com a robótica. Claro que as duas, tanto a robótica quanto a vidro-laporoscopia, às vezes pode ter algum desconforto, né? Principalmente que é do gás, que a pessoa sente dor no ombro, que é a irritação freita. Mas são coisas leves, né? E esse é o melhor benefício do paciente. E quando ele faz pelo método tradicional, eu posso chamar, eu posso me referir à cirurgia bariátrica pelo método tradicional para diferenciar da robótica? Pode ser assim? Posso usar esse termo? Pode, pode. Ou pela laparoscopia, né? Ou laparoscopia. Então, e quem faz por esse método fica normalmente mais do que... Mas quanto tempo no hospital do que quando faz com o robô? A gente tem deixado em torno de dois dias no hospital. Fica de dois a três dias internado ali. Porque daí a gente vai com mais calma, né? Até na liberação da dieta também. Até para ver se vai ter a patiscatrização, se o paciente vai se sentir bem. Normalmente é isso, em torno de dois dias que fica internado. E quanto tempo dura a cirurgia? Nos dois casos. Hoje, a vigilaparoscopia, como ela está bem difundida, então a gente já está tudo sistematizado, está tudo já treinado, todo mundo. Então a gente tem levado ali em torno de uma hora, uma hora e meia do máximo, a cirurgia. Já a robótica, claro, a gente está numa curva ainda, né? Então a gente está começando até todo mundo alinhar, treinar. Então a gente está levando mais tempo. Mas com certeza a gente vai chegar nesse mesmo tempo até menos pelo que a vigilaparoscopia. E depois da ida, mais quantos pacientes passaram por essa cirurgia por meio do Versus? Já, né? A gente já alterou não só a parte de gastroplastia, né? Como a gente já alterou também a parte de hernia abdominal, a parte de câncer de estômago, né? De retirada do estômago também por vítima. Cirurgia de vesícula a gente já fez também, né? Então está tendo os benefícios que a robótica está trazendo para a gente, né? Então esses pacientes, eles estão tendo um pós-operatório bom e a gente está conseguindo detalhar e alcançar espaços locais que pela vigilaparoscopia seria mais difícil. E é o mesmo robô sendo usado por todas essas especialidades? Isso, isso. O mesmo robô faz todas elas. Porque o robô pode ser usado não só para cirurgia geral, cirurgia da parte vestida, né? Bariátrica. Como pode ser usado pela urologia, pela cirurgia torácica também, pela coloproctologia. Então vai ter algumas áreas que vão ter esse benefício da robótica. E qual a importância, o que significa para o Hospital Caridade, que é um hospital referência aqui na capital, e também para Florianópolis em ter um robô como esse aí agilizando e fazendo esse tipo de cirurgia? A gente vê que o Hospital Caridade é um hospital tradicional. Então por muitos anos era um hospital único e por muito tempo ele ficou um hospital referência, um hospital que todos, né? Acho que todo mundo tem um familiar, alguém que já foi internado, né? Passou por algum tratamento lá. E eu tive o privilégio de poder entrar para a história do Caridade também, né? Porque consegui fazer a primeira cirurgia robótica lá, né? Coisa que não... A gente é, ainda mais em Florianópolis, coisa que a gente achava que ia demorar muito tempo para chegar no estado. Coisa que a gente via, né? Lia bastante, que era mais comum nos Estados Unidos, na Europa. E hoje a gente tem essa acessibilidade no nosso quintal, né? Está perto da gente isso aqui. E o Versus, ele é um robô que veio de que país? Ele veio da Inglaterra. Versus é inglês. Fabricado lá. Atualmente aqui no Brasil a gente só tem três desses robôs. Tem três robôs. Tem aqui em Florianópolis, tem, se não me engano, em Itajaí e em São Paulo. E já tem outros locais que vão acabar colocando, porque se a gente for falar de custos, né? O valor desse robô sai mais em conta que o outro que tem. Então, a gente consegue daí aumentar. E acredito eu que com o tempo, com os anos, também vai ter acessibilidade a todos os locais. Para ter uma ideia, onde eu fui na Inglaterra para fazer o treinamento, lá era um hospital público, que tinha robô. Então, ou seja, os pacientes que eram aplicados lá eram pelo sistema único de saúde deles, que era o NHS. E o paciente não tinha custo nenhum, não gastava nada. Claro que a nossa realidade do SUS é totalmente diferente. A gente ainda tem uma defasagem até na vila, a paroscopia. Mas quem sabe daqui a uns anos a gente não consiga também botar e implementar isso no SUS. Então, é um sonho que fica aí. É um sonho. A gente fica torcendo por isso, né? E que não demore muito a chegar a esse benefício também para os pacientes, principalmente para os pacientes do SUS. Doutora, a gente vai fazer agora um pequeno intervalo. A gente volta em breve com muito mais informações para você. Então, não saia daí! Estamos de volta com o Nossa Saúde. A gente segue o nosso bate-papo hoje conversando com o doutor Nicolas Cruel falando sobre cirurgia bariátrica robótica. Doutor, e aí para quem é recomendado esse tipo de cirurgia? Ou todos que precisam de uma cirurgia bariátrica podem fazer por esse método? Para a gente fazer uma cirurgia bariátrica a gente tem que calcular o índice de massa corporal desse paciente. Então, a gente tem que saber o IMC desse paciente para ver se ele está apto ou não à cirurgia. Esse IMC a gente calcula assim. A gente pega o peso e divide pela altura ao quadrado. Com isso, vai nos dar um número. O paciente tem um IMC de 35 a 39,9 com alguma doença já tem indicação à cirurgia. Ou com uma pressão alta, diabetes, dor nas costas, joelhos, sonorêntico. Aí tem vários quesitos que entram. Ou quem tem acima de 40, somente a própria obesidade, já está indicado a fazer a cirurgia. Pacientes que têm IMC mais baixo, de 30 a 34,9, que têm um diabetes menos de 10 anos em tratamento, também podem fazer essa cirurgia. Porque a gente tem visto e está comprovado que eles têm melhora no nível do diabetes. Acabam fazendo com que o pâncreas volte a trabalhar mais ali, com o emagrecimento. Então, quem faz uso de insulina, passa a tomar comprimido. Quem faz uso de comprimido, acaba parando com a medicação. Essa é a principal indicativa para a cirurgia. Tanto fazer por via robótica, quanto por via laparoscópica. Vocês têm pacientes de outros lugares do estado vindo para cá? Bom, a Ida foi um caso, ela é do Alto Vale do Itajaí. A maior parte dos pacientes que estão passando por cirurgias via robô, elas são daqui do estado, são de fora? Não, os pacientes acabam vindo das outras regiões, do estado mesmo, dos outros municípios. Claro que de fora do estado é mais difícil, mas fora do Brasil é mais comum, porque aqui no Brasil, por exemplo, a paciente que é da Europa, dos Estados Unidos, é mais em conta do trabalho para ter superado aquilo que é lá. Eles acabam vindo. E qual é o futuro da cirurgia robótica? E aí falando de forma geral, não só do Versus, não só com relação à cirurgia bariátrica. Para onde é que a gente vai caminhar? Eu acho que a cirurgia bariátrica, a cirurgia robótica, ela vem aqui para o estado, para o mundo, para ficar. Eu acredito que ela vai melhorar, a gente vai aprimorar mais, a gente vai acabar estudando e chegando nos níveis de excelência, em pontos locais, para a gente só tendo o benefício, o beneficiado vai ser sempre o paciente com isso tudo. E como é que está a Santa Catarina quando a gente compara com o restante do Brasil e do mundo mesmo, na utilização desse tipo de tecnologia na saúde? Santa Catarina está na frente disso tudo. Então, a gente tem... Claro, está na frente, que eu digo, porque é um estado que é bem desenvolvido, tem um pH elevado. Claro que poderia ser melhor, poderia ter mais investimentos, investimentos, se a gente for comparar principalmente com São Paulo, com Paraná, mas eu acredito que tem um grande potencial para isso, ter um poder aquisitivo bom para ter essas plataformas e espalhar pelo restante do estado. A tecnologia 5G, quando chegar e for uma realidade, ela vai colaborar, vai agilizar essa utilização de novos equipamentos, de novos robôs aí na medicina? É essa a tendência? Vai sim. Eu acredito que sim, vai sim, porque vai facilitar, vai deixar tudo mais rápido, mais viável também. Então, acaba facilitando e ajudando muito isso aí. É questão de tempo. Doutor, o senhor tem percebido um aumento na necessidade das pessoas passarem por cirurgias bariátricas, porque realmente a gente vê aí os índices mostrando que há um aumento da obesidade na população. Sim, tem esse aumento. Tanto não só no Brasil, quanto no restante do mundo, a maioria da população está com tendência a ficar mais obesa. E com isso, a gente tem visto que a obesidade é uma doença. Então, é uma doença e ela tem tratamento, tanto com medicações, quanto procurar uma equipe multidisciplinar e até mesmo a cirurgia. E a cirurgia é uma das formas de tratamento a essa obesidade. Mas não é indicada para todo mundo que tem obesidade? Não, a gente tem que, além de ter o IMC, a gente tem que passar pela equipe, principalmente pela equipe multidisciplinar. A gente vai passar uma avaliação com o psicólogo, com a nutricionista, com o clínico, com o cirurgião. Depois que tiver tudo o hábito, aí sim é indicado a cirurgia a esse paciente. E agora também não é só passar por uma cirurgia, porque é uma cirurgia bastante complexa e requer depois um cuidado muito grande do paciente. Quais são esses cuidados, doutor? Cuidados principais que a gente tem que ter no pré-operatório, a gente tem que ter uma dieta especial. No pós-operatório tem que ser bem regrado nessa dieta para depois ter a qualidade da vida e seguir a vida normal para sempre. Para o resto da vida, tem que continuar com a atividade física, acompanhando o nutricionista, psicólogo, para ter uma vida normal. Essa pessoa, ela pode voltar depois de emagrecer, o que precisa emagrecer? Se ela não se cuidar, ela pode voltar a ficar obesa ou isso não acontece? Principalmente se continuar com os velhos hábitos. Com os velhos hábitos, aí vai acabar tendo o reganho de peso. Em questão de 8, 10 anos, a pessoa acaba tendo isso. Se continuar, fizer a cirurgia, não quer mais cuidar da alimentação, não quer fazer atividades, não quer acompanhar a equipe, acaba voltando ao peso antigo. Então tem que ter esse cuidado. A cirurgia é uma forma de tratamento. Não é que vai fazer cirurgia que nunca mais vai ganhar o peso. Por isso é muito importante trabalhar principalmente a questão psicológica, como o senhor falou, mudar hábitos. E quanto mais pessoas em volta estiverem ajudando essa tal de equipe multidisciplinar, mais tranquilo é para o paciente fazer todas essas mudanças que ele precisa fazer, não é? Sim. Isso mesmo. Isso mesmo, tem que ter. Tem que estar acompanhando sempre. E pelo que o senhor vê, a maioria dos pacientes, eles acabam voltando ao peso antigo ou a maioria consegue vencer? Não, a maioria emagrece e mantém. A grande maioria faz isso. Emagrece e mantém porque acaba se sentindo bem, ver os benefícios e ter esse cuidado. Então acaba, a grande maioria sempre consegue lá. E como a gente viu lá no caso da Ida, a Ida acabou fazendo a cirurgia, transformou a vida dela, também está impactando na vida de toda a família. Esse envolvimento de quem está em volta, dos familiares, amigos, também é importante dar esse apoio para a pessoa que acabou de passar por uma cirurgia desse porte. Verdade. Isso é fundamental. Tanto a família quanto a equipe, todo mundo, é aquele negócio, todo mundo entra na cirurgia, todo mundo acompanha, vive, vivencia e vive isso, né? Então tem que ter esse apoio de todo mundo sempre. E a cirurgia é um método, né? Então a gente se conhece, a gente sabe o nosso limite, então tem que estar sempre cuidando com isso. Doutor, o nosso tempo está encerrando e eu gostaria que o senhor deixasse aí as suas considerações finais, fizesse suas reflexões, e deixasse uma mensagem aí para os nossos telespectadores. A cirurgia bariátrica, ela é uma forma de tratamento, a gente tem que visar sempre o cuidado, né? É uma qualidade que a gente tem que procurar, a gente tem que ver que a obesidade é uma doença e para hoje a gente está bem desenvolvido, tanto na parte de laparoscopia como na robótica agora e a gente tem que sempre se cuidar. Então a saúde sempre em primeiro lugar, né? E sempre podem contar conosco. Doutor Nicolas, parabéns ao senhor aí, né? Por esse feito inédito aqui na capital catarinense, no estado. Parabéns para toda a sua equipe, sucesso, que vocês realizem muitos procedimentos com os resultados que a gente tem visto aí. Parabéns. Obrigada por participar e trazer os seus conhecimentos aqui para a gente. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Um grande abraço. E assim vamos encerrando. Nossa saúde a você. Obrigada pela audiência. A gente se vê no próximo programa. Não perca. A gente se vê no próximo programa. A gente se vê no próximo programa.